Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. A Fênix do Parajó! E agora vou colocar na batida pra galera sim! E bora de turma, e bora de turma, é um, dois, três, já! Hoje tem festa e eu quero amanhecer, minha catinha sem você não sei viver, preciso de você pra me agradecer, a turma da noite eu sei que é você! E é você! Ei! 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 Bora comitiva! Comitiva, carroça é festa, só contigo, dança o testa e contesta! Comitiva, carroça é festa, só contigo, dança o testa e contesta! É luxuosa! A dona da noite, a dona da noite! Ela é carroça! A dona da noite, a dona da noite! E a minha comitiva é... A carroça é festa, a carroça é festa, a carroça é festa! Tu toma, vem! Ei! Ei! Só não quer guiado pra dançar, e não é pra lá, vai pra cá! Assim, ó! É o Big Show, o DJ! Hoje eu vou ter com saudade, o frango de você! Liguei pro seu telefone, mas ninguém quiser! Bora, Guxi! É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo! Vem comigo, viver a vida! Para um lugar qualquer, dançar um brega! Eu adoro você, eu amo a vida! Aonde está você, minha querida? Eu te amo, eu adoro você, minha querida! Vamos me deixar de ar! O dia está lindo, e a noite espera por mim e por você! Vem comigo, viver a vida! Para um lugar qualquer, dançar um brega! Vem comigo, ver o filme qualquer! Bora, detonando, detonando, e a galera vem comigo! Tá rolando, ó senhor! Na madrugada, rola, brega, brega! A noite vai se voar, e tudo vai rolar! Peça no mormaço, show no africano! Lá no bora-bora, o pagode vai rolar! A prega corre solta, o olho lá! As meninas do labio, dançando de calcinha, garotas de pro... Um abraço! No locomotiva, agito no pompinho, artistas no xodó! Essa noite promete, eu não vou ficar só! A noite vai se voar, e tudo vai rolar! Do rola pra teclar, o que elas vão estar! Fechou na pororoca, e no calamazinho! O brega corre solta, no Brasil de norte a sul! Na madrugada, rolando um brega! Viu? Tupinambá, pobre sonho, rubia, tocar! Na madrugada, rolando um brega! Tupinambá, pobre sonho, rubia, tocar! Tupinambá, do chinújo, em abril ao céu, e da fênix, do marajão! A fênix do marajão! A noite vai se voar, e tudo vai rolar! Tem festa no mormar, se o show não me cambar! Lá no Bora Bora, o pagode vai rolar! O brega corre solta, o mundo é meu lar! Show! Simplesmente as melhores, assim! Ela tira meu sossego Toda vez que chega perto de mim Não contém os meus desejos Toda vez que eu a vejo em mim Invadiu meus pensamentos E tirou a minha paz Confistou meu coração Vamos acima da luna! De onde vem essa menina Com esse jeito de mulher E corpulo de violão Ela mexe, mexe, mexe com o meu Ela mexe com o meu coração Ela mexe com o meu E com o corpo de paixão Ela mexe, mexe, mexe com o meu Ela mexe com o meu coração Ela mexe com o meu corpo Fico louco de paixão De paixão A Fênix do Marajó Jotação A Fênix do Marajó Jotação E a galera vem curtindo E o salgido é tomando Mora dentro Pra lá vem mais um parceiro E simbame Como vou perceber Por tão pouco A hora de terminar Que sentes naturalmente Tudo tem que acabar Sei que morris por mim Vives por mim Tudo que eu não sou Nunca vai Porque sabes Talvez isso que eu sinto É medo Mas eu sou em mim Vivo em mim Este mora Neste coração tão ferido Por isso te peço Por favor Reensina-me A querer-te um pouco mais E a sentir contigo O amor O amor Que tu me dás Pra crescer O frio Quero Te beijar Reensina-me A querer-te um pouco mais Pra viver contigo Já não aguento Esperar Tu está vacio Quero Te beijar Dizem Moisés O incomparável O que você tem Com quem você Onde estáis Preciso dizer Que já não sei Vivo sem você Só me resta Te encontrar O seu toque Me faz sentir A paixão Renasceu em mim Te entrego No coração Meu amor Amor Um, dois, três, vai Quero sentir teu amor É você Pois eu não posso viver Sem você Eles vão te conquistar Vem sentir E sem vergonhas Vão te encantar Quero sentir teu amor É você Pois eu não posso viver Sem você Eles vão te conquistar Vem sentir E sem vergonhas Vão te encantar Não tem como comparar Semplesmente as melhores Como o membro A sergido GDS chegou Eu vou tocar Essa aqui pra ti Vem, Gido Vamos lá Essa tem história, né, Gido E você tem meu respeito Me contaram que estás arrependido De vez em quando ainda perguntas por mim Ai, quem dera que isso fosse verdade Sabe que não vivo mais cedo Sei que posso te encontrar a qualquer hora Só não sei como é que eu posso reagir Se recebeu a mensagem que mandei pro celular Ela diz tudo o que eu sinto e falo o quanto eu sofri Agora só espero proceder se te voltar Minhas canções pra te pedir que não esqueça o nosso amor E aqui nessa festa se quiser me encontrar No momento estou curtindo com a galera GBA Pois me fazem sorrir junto com o Super Pop Pois é só a guia de fogo e a GBA Pra me fazer te esquecer Um dia descobrires a verdade Só espero que pra mim não seja tarde pra voltar Pois eu vou recomeçar a minha vida Espada do Leandrinho Pra nossa linda relação Vai pagar uma aí Não podes duvidar do fim Porque te amei, porque te amo e sei que sempre te amarei Pelas noites vou seguir com a galera GBA E guardar todas as lembranças para nunca te esquecer E aqui nessa festa se quiser me encontrar No momento estou curtindo com a galera GBA Pois me fazem sorrir com o Super Pop Pois é só o H de fogo e a GBA Pra me fazer te esquecer Ah, febre Deixa o sono te levar A maldita terminar Gabriel Sound Tu é doido Simplesmente as principais Simplesmente as principais A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe É só isso que restou Ficou na memória O nosso amor E as loucuras As loucuras dessa paixão Despertou em meu coração Agora! A vontade de te encontrar Outra vez A Fênix do Marajó Gabriel Sassão Na bandida Eu tô na área Ela vai te envolver É a galera do rocker Deixa o som te levar Na bandida Ela vai te envolver É a galera do rocker Pra você DJ Roberto DJ Mike Só se marcaram Aquela época gostosa Ficou vazio Tão profundo Eu procurava Um jeito desse Fazadeiro despertar Tão inocente Fui enganada Me entreguei Aos teus carinhos Veja onde fui parar Por um estranho Sedutor Um homem cheio De malícia Que não teve piedade Tem meu marzinho Do sentimento Em troca Recebi Fala bom, Gabriel De ilusão De abandonada Desgraçado Sem coração Abaixo dos sonhos Mas essa solidão Vai acabar Agora Vou com a galera Do rock Convido Tu vai me ver Noite afora E dia adentro Que encontrei Que me mostrasse A alegria De viver Dali Jota 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 E com a galera Do rock Eu me divirto Sou feliz E não preciso De você Do pesadelo Eu acordei Tanto sorrindo Com o melhor Som do motivo De Belém Fui abandonada Desgraçado Sem coração Abaixo dos sonhos Mas essa solidão Vai acabar Agora Vou com a galera Do rock Vou viver Vou viver Eu pensei Que fosse fácil Que nunca mais iria Ver você menina Amado Com meu coração E eu estava enganado Nós estamos Lado a lado Com o clube Os empolgados Da nave Do som Estou angudeado De vê-la a meu lado Zutu com os empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação A nossa relação Me dói a consciência De ver a consequência De não ter lá comigo Machucou meu coração Por favor Não se lamente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Ao som do poderoso Dançando como louco Tentando esquecer Tamanho a decepção Então você me olhava E até se preocupava Aí eu entendi Que eu não sofri o vão Ao som do rio poderoso Comando do DJ de mar Wesley faz você dançar A nave vai decolar Ao som que ele tocava A gente se encarava Para acabar Minha ânsia Chamei para dançar Quando a gente dançava Senti que me amava Com muita esperança Perdi o seu perdão E a sua resposta Fiquei chorar Isso só porque te amo Então me beijam Meu amor Não se lamento Te quero mais Descubri o som De nova dimensão O som da curtidão DJ DJ Luiz Mora que o Chimor é do céu É o céu de Os nossos corações O Marfix do Marajó Te esperei por muito tempo Agora quer voltar Pensando em um minuto O som do momento A Fênix do Marajó Não me ligue mais Nesse tempo todo Sei que eu posso Achar outra pessoa Não te quero mais Você que não me ama Se quer brincar comigo E vai dançando Sei que não quero Não me procure mais Esgotou a paciência Valeu a experiência Você me deu motivos Não te quero mais Descobri o som Novas dimensões E abriu o som Me dando show Dizem Gil Dizem Luiz É o som que toca Nos nossos corações Lá vem mais o mar Lá vem, lá vem, lá vem Vem de empate Pode se ar Você me faz sonhar Me faz delirar Vem, vem, vem Vem amor pra mim Quero sentir o calor Do teu abraço Vai lá pro sol De empate Pode dançar É tudo ao vivo E vai dançando E vai dançando Vai dançando, vai Vai dançando, vai E dança, dança, dança Vai dançando, vai Um, dois, três Grita, dança, 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 dança O mora com o chão Tão envolvente Tua presença me encanta Como acho lindo Esse teu sorriso E teu olhar Mesmo sem te ver Sem tocar você Vou morar com o chão O mora com o chão Eu vou ficar assim Com as passas na vida Som de DJ De um mar que faz O meu amor de calar Por você corromper DJ Fábio declara em mim Como eu queria saber Você A espaçonave me cantou Me conquistou Ao decolar Me faz viajar DJ O mar A comandar O rubi Quer um show A espaçonave Me cantou Me conquistou Ao decolar Me faz viajar E abrir outro lado O mar O que quer um show E o mar E o mar Quando estou Sozinho Quero te encontrar Quem é amor Me dizer onde estás Não aguento Essa dor No meu coração Não suporto A solidão Onde estou Não consigo Definir Meu amor Não consigo dormir A saudade Tapanha no meu top Quem sabe dança Quero tanto amar você Mora que tá bonita então Eu sei onde te encontrar No rubi Quando incende o mar Viajar na espaçonave Do sol É o rubi Então vem amor Vem dançar Com o rubi Quando incende o mar E o Wesley Onde eu for Então vem amor Vem dançar Com o rubi Quando incende o mar E o Wesley Onde eu for Banda os brother E banda Revolution Jota som DJ Gabriel Saldi Eu deixo em você Outra forma de amar Os dois meses Eu te desejo O meu parceiro O Leandrinho O Bruno de Barbeiro O Danilo de Bosqueiro Vamos curtir No bar da loura E vamos lá Vamos curtir A música boa pra valer A música boa pra valer A música boa pra valer Vai decolar Vem lá Rubi Mas posso na vida sou Rubi Sou rubi Rubi Mas posso na vida sou Rubi Sempre rubi E amanhã tem Boutique de mosquero Depois de tudo Que me fez Agora você vem Falar do nosso amor Eu sei Chorei Quando me fez Sofrer demais Doeu demais Me magoou E nada mudou E eu sempre te amei Não vou negar O que eu senti Quando as lágrimas Do sol Boutique de mosquero Rolaram sobre mim Foi tanta dor Eu deixo o tempo apagar Tudo que você me fez Oh my lord Oh my lord Corre Me deixe só Eita Coisa Amor Depois de tudo Que me fez Agora você vem Falar do nosso amor Eu me lembra Apagar Do invasino Dênis O mestre do mês Oh my lord O memú O meu espetacular Oh my lord Me deixe só Mas eu vou assim Um, dois, três, vai A Gabriel da Fênix Doce do Marajó A Fênix doce do Marajó Eu quero ver Vi você passar Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Que você, só você É meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou Coração ficou Na triste solidão Sujinha Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Do ponto eu te amo As minhas paixão És o meu primeiro amor Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar A incêndio A incêndio O fenômeno do nerd 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 Vi você passar Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Que você, só você É meu grande amor Esperei você Do Badalô Esperei você voltar Prevo de mosquê Se você não voltou Coração ficou Na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Do ponto eu te amo És minha paixão E és És o meu primeiro amor Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Eu quero te namorar Vai, vai, vai Tupaparararararah Tupaparararará mildo vamos no meu Combo.. Vem pra mim que eu preciso ter seus beijos seus E um suje pra me envolver Que eu quero te ver Quanto tempo esperei por você Quando posso, quando posso viver sem você Quando posso viver Existe em mim o seu amor que nunca me deixou Sofreu que estou pelo seu amor Você não sentiu Você não pode ser Quando lembro dos momentos que passaram Eu sei que foi lindo Como foi lindo Vem pra mim que eu preciso ter seus beijos seus E um suje pra me envolver Que eu quero te ver Quanto tempo esperei por você Como posso, como posso viver sem você Como posso viver Ainda existe em mim o seu amor que nunca me deixou Sem você Sem você Isso não pode existir Mas eu quero ser Vai, Gabriel É o Big Show, o DJ O boneco do Barreiro Eu tô aqui com a gente, valeu Eu tô aqui com a gente, valeu Eu tô aqui com a gente, valeu E eu As suas melhoras, Gonçalves Eu tô aqui com a gente, valeu E é onde está, bebê! E é onde está, bebê! Gabriel Saldi! Gabriel Saldi! E é onde está, bebê! Onde está meu amor? O que será que me faz da vida? Deve saber amar E outras coisas que Deus te ouvida Corre e esconde Finge que não Jura que sim Morre de amor Aonde? O cara de mosquera e valida em pé! Busca o meu amor Leva um pouco em tanto nos ganho Mede saber amar Mede ser tudo o que eu espero Ótima! Qual delas? O meu amor Seja onde for Eu sei que vai chegar Música Música O meu parceiro Rui Eu sou o meu patrão Música E tá lá cima, hein? Bunda, nada ação Eu necessito que entenda De uma vez O amor que sinto é imenso e verdadeiro Só dessa vez Viva Marceiro, viga pra Rogério Lá de Mosqueiro E com a gente E amanhã tem multiquim, viu? Todo mundo convidado Amanhã é multiquim, Mosqueiro Tenho certeza que teus olhos Falam pra mim Meus pensamentos não dependem De meu corpo Só dessa vez Pense em mim Pense em ver Cabara Valeu, garoto Mas Essa é a realidade Tanto tempo se vai Eu só vejo nós dois Reconheço que fui culpada Fica comigo agora Jamais me diga Vou embora Pois eu necessito Dos teus carinhos Você é tudo o que preciso Te peço Fica sem medo e tenta Mesmo que o mundo seja contra Deixa a aparência Isso não faz Simplesmente tocando Escuta o que tem Não, que tem Uma, três Gabriel Sal A Fênix do Marajó Prepara tudo O que você não faz Fico te esperando É mais que ainda Nunca digo Que te amo Vou beber O que você não faz Mas o que você não faz Fico sem te ver O Máclão já muda Prenda o Itajarão! O que fazer do meu diário? Sem você não cê mais de fim Se eu ainda te amo Oh, vem ver É o mundo que me faz o seu UNILOV TRUSPLOCHE Aquele abraço! Minha galera Vai gostando, vai dançando Vai Gabriel, sol de badalora Tumakia! Se inscreva no canal. A Fênix do Marajó! A Fênix do Marajó! Comigo, Gabriel Saldi! Você se imaginou? E o que? O que? Diz que não vai mais. Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais. Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre. Diz que não vai mais. Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre. Não vai mais. Quem nunca morrou, nunca morrou, nunca morrou, ninguém não. Você viu, você já viu que é fantástico. Vamos lá! O DJ Dinho e Toninho agitando a multidão. Eu vou curtindo a mixar. Vai! Vem comigo! Muito som! Gabriel Saldi! Gabriel Saldi! Eu sofri! E aí, tribo de Mochino! Eu cheguei! Gabriel Saldi! É assim! É assim! Não tem espírito de Barbie! E toda tribo faz... Que é a Coutilete! É! 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 Boutique do EVB! Joga, bejoga, Multimarcas! Olha-se, Sousa! É! 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 Tupinamba! Tupinamba! Mil graus! E agora o coração do Gabriel Saldi! É Fênix do Marajó! A Fênix do Marajó! O amor... A Fênix! Meu coração... Pra viver uma linda paixão... Uh! Não pensei... E aí, galera! Existe... Algo tão forte assim... Que tomou conta de mim... O amor me levou onde nunca pensei... E aí! Que pudesse chegar... Simplesmente... Por caminho... Eis que marcaram! Pois eu... Andei... Até te encontrar... Só não vale chorar! Meu primeiro amor... Você me mostrou... Que a felicidade está... Mando dois... Corações... Torino Rex... Viva uma grande paixão... Eu te amo, amor... Não... 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 Banda... A N15... Desparando... Sucesso! É... O amor escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Gabriel Saldes E amanhã tem mosquero Pra galera Botequim na beira da praia Vai ter rock meio gravo lá Sei que foi tudo engano Deixa eu te falar Me dá só uma chance pra recomeçar Foram tantos planos Pena que a gente se perdeu Ai, 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 ai Eu te machuquei Você me desprezou E o nosso amor não perdeu Você quis assim Eu te dei o meu carinho E o meu amor Você me magoou Não vale a pena te pegar no coração Não dá Não dá pra viver sem ti Amor Preciso de você Você vai Dizendo que é o fim Vem ver como eu estou sofrendo Só mais uma chance Vai Pro nosso romance Não tem mais um lance Deixa esquecer e vai Um last dance aqui, papai Meus pés não tocam mais o chão DJ Raimundo Pressão Really Proprietário do Paredão Super Pressão Rádio Braguiça Yuri Elson Jornária Paredão Super Pressão E andou E depois Quando o dia Vem doida Quero viver do teu sorriso Teu olhar Como pombar Pra dar lembrar você E o vento me traz O que eu quero esquecer Entre os soluções Do meu choro Eu tento te explicar Nos teus braços É o meu lugar Contemplar as estrelas Minha solidão O réu que surgiu em nós Juntos Muita mais que uma emoção Curtindo a razeira E o orgulho Aqui no Bacalô Eu permaneço Sem amor Sem luz Sem olhar Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tu na pista e na minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu Tu é doido da música Eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Ou apagar Ou esperar Me responder Liga, cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Não sou velhão É só buscar Não fingir que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não fingir que você perdeu Juntos Você perdeu Não sou mais criança Pra brincar De pega, pega Sei que esconde Diz aonde você tá Não importa se você mora Aqui perto ou bem longe Eu atento É só ligar Já não sei Me fazem pra lembrar Que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar A comprar Liga pro meu celular É só ligar A comprar Liga pro meu celular É só ligar A comprar Liga pro meu celular É só ligar A comprar Liga pro meu celular Liga pro meu celular É só ligar Liga pro meu celular